E nessa aula eu vou explicar para você o que é potência elétrica e quais são os seus tipos. Olá, mais uma vez seja bem-vindo ao canal Cadmus Control, sou o Jonathan, engenheiro eletrônico, e desde 2019 eu ajudo estudantes de engenharia a fundamentarem seus conhecimentos em circuitos elétricos e eletrônica digital. Imagine a situação que você está preparando as carnes para um churrasco. Você tem duas opções, uma faca pequena, porém afiada, e uma faca grande, porém ela está cega. Com a faca pequena e afiada, você vai cortar as carnes com facilidade e rapidez. Enquanto que com a faca grande e cega, você vai ter que se esforçar mais para cortar as carnes e vai levar mais tempo. Então a potência elétrica é como a afiação dessa faca. Ela vai representar a taxa na qual uma energia é transferida ou convertida em outro tipo de energia, tal como luz, calor ou movimento. Quanto maior a potência elétrica, mais rápida e eficiente será essa transferência ou conversão de energia. A potência elétrica pode ser determinada por duas grandezas principais, a tensão e a corrente. É claro que vamos ter outras formas, a gente pode utilizar outras grandezas, mas vamos focar na tensão e na corrente. A tensão é uma força que impulsiona as cargas elétricas a se movimentarem de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial. Então ela vai impulsionar a eletricidade através do circuito. Enquanto que a corrente vai ser esse fluxo real de eletricidade, vai ser o movimento de fato dessas cargas elétricas, fluindo de uma região para a outra. E a fórmula básica para a gente determinar essa potência vai ser o seguinte, potência vai ser equivalente à tensão vezes a corrente. Então vamos dizer que nós queremos obter a potência dissipada por um resistor. Nós vamos determinar a sua diferença de potencial vezes a corrente que circula por esse componente. Fazendo esse cálculo, diferença de potencial, que vai ser a tensão, vezes a corrente que circulou por ele, nós vamos obter a potência dissipada pelo resistor. E aí, por exemplo, em cálculos que você vai ver ali, potência vezes corrente tem um valor negativo. Esse valor negativo, muito provavelmente, por convenção de sinal, significa que aquele componente está fornecendo energia. Então, por exemplo, pode ser uma fonte de tensão. Calculamos a sua tensão, vezes a corrente que circula por aquela fonte, vai dar um valor negativo. Isso é uma convenção, para afirmar que aquela energia está sendo fornecida por aquele componente. Enquanto que, por exemplo, em um componente passivo, tal como o resistor, o valor dessa potência dissipada vai ser o mesmo, ou seja, o módulo vai ser o mesmo, porém o sinal vai ser diferente, um sinal positivo. Quer dizer que aquele componente está recebendo aquela energia e está consumindo aquela energia. Quando você liga um dispositivo elétrico a uma tomada, a tensão e a corrente estão interagindo para produzir a potência elétrica. A tensão vai ser determinada pela diferença de potencial daquela tomada e a corrente vai ser a corrente que circula, por exemplo, pelo condutor fase. Isso no caso de um equipamento monofásico, ou seja, ele só vai ter fase e neutro. Circuito trifásico é um pouquinho mais complicado, mas a ideia é a mesma. E aí, quanto maior a potência ou a corrente, maior será a potência consumida. Vamos fazer uma comparação entre liquidificador e chuveiro. É claro que o liquidificador a gente não vai deixar ele ligado por 15 minutos, porém, apenas para fazer uma medida de comparação. Dentro do mesmo intervalo, 15 minutos, por exemplo, o chuveiro vai consumir muito mais energia que o liquidificador. Isso quer dizer o quê? Que o chuveiro é mais potente que o liquidificador. Ele consome mais energia em comparação com o liquidificador dentro do mesmo intervalo de tempo. Então, um outro ponto é quando a gente diz que um equipamento é muito potente, quer dizer que em um curto intervalo de tempo ele consome muita energia. E é importante afirmar que existem diferentes tipos de potência elétrica. Isso vai depender muito da característica do circuito. O que pode diferenciar esses tipos de energia é a questão da presença de determinados componentes. Então, nós vamos ter ali, generalizando, um circuito que contém capacitores, indutores e resistores. E a partir da proporção desses componentes no circuito elétrico, a gente consegue determinar se aquele circuito tem uma parcela de potência ativa maior, que é a potência reativa, por exemplo, e também determinar a potência complexa. Grandezas que eu vou explicar agora. Então, a potência ativa, P, é a quantidade real de energia elétrica que está sendo convertida em trabalho útil. Então, vai ser aquela energia, aquela potência que vai nos dizer o quanto de energia está sendo transformada em calor, movimento ou luz. Então, ela realiza o trabalho efetivo do circuito, que pode ser, por exemplo, alimentar lâmpadas, partir motores e assim por diante. A potência ativa é medida em watts, um W maiúsculo, e ela é determinada pela diferença de potencial, ou seja, tensão, vezes corrente, vezes um fator, o fator de potência. O fator de potência vai ser cosseno de θ. Esse θ vai representar a defasagem entre tensão e corrente. De outra forma, nós temos os ângulos de fase da tensão e da corrente. Nós vamos fazer a diferença entre esses ângulos de fase e vamos determinar o θ. Então, nós temos o sinal de corrente e de tensão. Quando eu digo que os sinais de tensão e de corrente estão em fase, quer dizer o quê? Que eles estão alinhados. Uma forma um pouco mais precisa, quando, por exemplo, o sinal de tensão atinge o seu valor máximo, o sinal de corrente também está atingindo o seu valor máximo. É claro que não precisa ser necessariamente o mesmo valor, porém, ambos estão atingindo o seu máximo ali no sinal, isso ao mesmo tempo. Agora, quando eu digo que os sinais estão defasados, eu posso ter o seguinte, que o sinal de corrente está adiantado em relação à tensão ou está atrasado em relação à tensão. E aí, nesse caso, os sinais, por exemplo, as amplitudes, são atingidas em instantes diferentes. Então, nesse caso, quando dizemos que eles estão defasados, estamos afirmando que eles estão atingindo a sua amplitude máxima em momentos diferentes, em instantes de tempo diferentes. E aí, nós temos uma diferença entre os ângulos de fase. Quando os sinais estão em fase, no ângulo de fase vai ser zero, já que eles têm o mesmo ângulo de fase, por exemplo, 90 graus cada um. 90 menos 90 vai dar zero. Então, o cosseno de zero vai ser 1. Então, a gente tem que o fator de potência é unitário. E aí, quando os ângulos de fase são diferentes, por exemplo, um é 90, o outro é 70, então a diferença entre eles vai ser 20, aí nós já vamos ter um fator de potência abaixo de 1. Resumindo, potência ativa é determinada pela tensão, vezes a corrente, vezes o fator de potência, que vai ser cosseno de θ. E essa vai ser a potência que representa o trabalho útil, por exemplo, acender uma lâmpada. Agora, a potência reativa, Q, é a energia que é temporariamente armazenada por algum componente e depois devolvida ao sistema elétrico. Isso sem realizar um trabalho útil. Isso ocorre devido à presença de elementos indutivos e capacitivos no circuito. Então, os capacitores e indutores têm a propriedade de armazenar energia, cada um de uma forma diferente. Por exemplo, o capacitor vai armazenar energia através do campo elétrico, enquanto que o indutor vai armazenar energia através do campo magnético. E aí, quando a fonte de tensão, a fonte de alimentação, ela tem alguma variação, seja de tensão ou de corrente, esses componentes vão se fornecer essa energia armazenada, ou seja, devolver essa energia armazenada para a fonte de alimentação, visando compensar essa variação de tensão ou de corrente. Então, em um determinado ciclo, ou em um determinado momento do sinal de tensão ou de corrente, esses componentes estão armazenando energia, em um outro momento do sinal, eles estão devolvendo essa energia para o sistema elétrico, para o circuito elétrico, principalmente para a fonte. Isso sem trabalhar, sem produzir algo. Então, eles não vão produzir calor, não vão produzir luz, nem movimento. É claro que em circuitos reais haverá uma produção de calor, porém, esse não será, esse calor, essa energia térmica, não será útil para o circuito, não é o nosso objetivo naquele circuito. Então, vai, de certa forma, representar uma perda de energia. A potência reativa é medida por volt, ampere, reativo, VAR, var. E aí, ela pode ser determinada por tensão vezes corrente, vezes o fator de potência. Mas, nesse caso, vai ser o fator de potência reativa. Então, vai ser seno de teta. Então, essa potência reativa vai representar uma medida de troca de energia entre fonte e carga. Agora, a potência complexa, S. Ela vai ser uma combinação da potência ativa e a potência reativa. Então, ela vai ter essas duas componentes. Ela é um número complexo. O número complexo, ele possui uma parte real. No caso, a parte real será a potência ativa, enquanto que a parte imaginária vai ser a potência reativa. E ela é medida por volt, ampere. Então, a potência complexa vai representar tanto a potência ativa, que é a que representa o trabalho útil, quanto a potência reativa, que representa uma troca de energia entre fonte e carga. Agora, nós temos a potência aparente. A potência aparente simplesmente vai ser o módulo ou a magnitude da potência complexa. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma raiz quadrada da potência ativa elevada ao quadrado mais a potência reativa elevada ao quadrado. O resultado será a potência aparente. Então, a potência aparente vai representar a quantidade total de energia que está sendo fornecida a um circuito elétrico em determinado momento. E essa vai ser uma das primeiras informações que a gente vai obter de um circuito desconhecido. Vamos imaginar que você está, por exemplo, calculando, tentando dimensionar ali a potência de um liquidificador novamente. Aí você vai lá na tomada, você obtém o valor da diferença de potencial. Você utiliza um alicate amperímetro e aí você obtém a corrente que está circulando pela fase, por exemplo, pelo condutor ali daquele dispositivo. Então, você vai fazer potência vezes corrente. Você vai obter a potência aparente. Se você souber a potência, na verdade, o fator de potência, você vai conseguir obter a potência ativa. Porque a potência ativa é determinada pela tensão vezes a corrente vezes esse fator de potência, cosseno de θ. Mas, geralmente, quando você tem um multímetro, a informação que você vai obter vai ser a potência aparente. Vai ser simplesmente o produto tensão vezes a corrente. Se você tiver outro equipamento mais específico, você consegue determinar a potência ativa. Que você vai precisar determinar esse ângulo de fase. Então, a potência complexa e a potência aparente vai representar o todo da potência. Porém, sabendo, quando a gente determina a potência ativa, nós vamos saber o que, de fato, está sendo consumido. E quando a gente determina a potência reativa, nós vamos saber o que, de fato, está sendo utilizado como troca de energia. O que, de certa forma, está sendo desperdiçado. Já que essa potência reativa, ela ocupa espaço na rede. Então, se a gente não tivesse a potência reativa, a gente poderia estar fornecendo mais energia para o circuito. Ou simplesmente melhorando a capacidade. Resumindo, a potência elétrica é a taxa na qual a energia elétrica é transferida ou convertida em outro tipo de energia. Pode ser luz, calor ou movimento. Quanto maior a potência elétrica, mais rápida e eficiente será essa transferência ou conversão de energia. E agora nós temos uma clareza melhor sobre o que vem a ser a potência elétrica e os seus tipos. E fica um pouco mais fácil da gente aplicar isso em análise de circuitos. Obrigado por assistir. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e também de se inscrever em nosso canal. E eu convido você a conhecer a trilha de aprendizagem em circuitos elétricos. Eu falo mais dele nesse vídeo que vai estar aqui no canto da tela. E também os cursos que estão nessa trilha de aprendizagem vão estar aqui na descrição do vídeo. É só seguir a sequência de cursos e eu convido você a conhecer e se inscrever também. Te vejo lá.